MC ser altaz, com Deus não sou fraco não Olha aí, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Altaz, na voz desse, desse jeito vai Ha, ha, DJ Ruivo aqui Mais um dia acordei, Deus permitiu, na caminhada de mim não desistiu Olhar pro céu e agradecer, pois hoje estou bem, Deus é um ótimo pai Mesmo eu não merecendo, pois pecado eu sou, mesmo assim de muitas ciladas me livrou Essa luta eu vou vencer, não importa as barreiras, pode ter certeza Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Ele está comigo, ele está comigo, é luz na escuridão Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Se eu cair, se eu cair, ele vai me estender sua mão Mais um dia acordei, Deus permitiu, na caminhada de mim não desistiu Olhar pro céu e agradecer, pois hoje estou bem, Deus é um ótimo pai Mesmo eu não merecendo, pois pecado eu sou, mesmo assim de muitas ciladas me livrou Essa luta eu vou vencer, não importa as barreiras, pode ter certeza Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Ele está comigo, ele está comigo, é luz na escuridão Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Se eu cair, se eu cair, ele vai me estender sua mão Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Ele está comigo, ele está comigo, é luz na escuridão Com Deus não sou fraco, com Deus não sou fraco não Se eu cair, se eu cair, ele vai me estender sua mão Naqueles momentos eu estava frito, não enxergava a saída Mas Deus sempre esteve comigo, na caminhada eu sempre me guia O maloqueiro confiante no criador, vencedores a cabeça não abaixou Desejo do pra quem quer meu bem, que Deus abençoe a todos, amém DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Se Deus permitiu, na caminhada de mim não desistiu Olhar pro céu e agradecer, pois hoje estou bem Deus é um ótimo pai, um forte amém